O governador em exercício, Lucas Ribeiro, está passando aqui pelo sertão da Paraíba e falou alguns detalhes da agenda que vai cumprir na região. Hoje nós estaremos visitando o município de Pombal e depois Lagoa. Em Pombal vamos realizar duas visitas. Primeira, a uma cooperativa que é apoiada pelo projeto, o programa Cooperar. E tem um subsídio que foi colocado para poder aumentar a produção deles, melhorar a produção, otimizá-la. E lá a gente vai inaugurar esse apoio, esse aporte que foi realizado. Também vamos fazer uma visita ao Quilombo Rufinos, que fazem um trabalho em artesanato reconhecido, que estiveram esse ano no Salão de Artesanato, lá em João Pessoa, vendendo seus produtos, que eles fazem com tanto carinho. E depois vamos visitar algumas obras lá em Lagoa. Temos uma escola, a creche sendo construída em convênio com o Estado. E depois disso retornaremos. Essa é a nossa agenda aqui.